Vem pra cá, vem pra cá. Demorou, né? Demorou, né? Demorou, vem aqui do meu lado. Aliás, obrigado pelo sonho, viu? Tá uma delícia, tá uma delícia. Eu tava ali vendo a matéria, mas comi aqui um pedacinho, mas tá muito gostoso. É que a Carol chegou e eu falei, não, agora eu vou dividir com a Carol, porque você sabe o meu coração. Tá certo, meu coração é grande, né? Deixa eu te falar, eu posso fazer um negócio diferente? Pode, pode. Posso pedir permissão aqui hoje? Gente, todos os dias eu conto uma piadinha aqui mesmo. Sim, sim. Ela tem a graça ou não, eu tô aqui contando. E hoje eu queria começar com uma reflexão, Hernandes. Uma reflexão. É uma coisa bem importante, gente. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção antes. Só um minutinho, porque nós precisamos colocar um outro microfone pra você. Ah, é? É, porque a tua voz, não, a sua voz, pega um microfone ali pra mim, Carol, por favor, sabe por quê? Ah. Ó, o Dagmar tá dizendo que você tá aparecendo com essa roupa o Minho. Tá aparecendo o Minho? Tá, tá. É, que é a nossa telespectadora aqui. E agora? Você tá me ouvindo agora? Vamos ver se agora... Eu vou aproveitar e cantar. Eu quero ouvir você. Eu quero cantar, então. Não, o que cantar? Chega, contando a piada. Eu quero falar uma reflexão, então. Vai, vai. Hoje de manhã, quando eu tava vindo pra TV, eu passei em algumas padarias pra comprar, pra trazer o sonho aqui, né? Certo, certo. Pro estúdio. Ótimo. Eu fui em uma padaria, não achei, fui em outra, não encontrei. Aí, na terceira, eu acho que foi na terceira padaria que eu encontrei o sonho. Aí eu vim pensando, Hernandes, eu cheguei a uma conclusão. Qual? Gente, a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, sabia? Às vezes você vai numa padaria, não encontra, mas vai na próxima. Às vezes tem. Pode ser que nunca mudei na outra. Eu acho que eu mudei, né? Mas isso... É uma piada isso. É uma piada, viu? Você não encontra na padaria, tem na outra. Você viu o que seu pai fez com você, com a sua irmã, né? É. Conta a história do seu pai. O meu pai abriu uma conta pra gente numa padaria, na época de escola. Lá em Nova Canã Paulista. Tá. Gente, a conta, nossa, mamata, durou uma semana só. Porque a gente era viciado em sonho, só que a gente não comprava só pra nós. Eu comprava pra escola inteira. Pra escola inteira. Ele foi pagar a conta, deu uma cacetada. Desistiu. Desistiu. Na outra semana, não venderam mais sonho pra vocês. Tá vendo como é que o sonho pode acabar? A conta enorme, enorme. Isso é uma reflexão sobre isso. Vixe! O seu sonho pode ter terminado. Porque o sonho terminou, Ed. O sonho terminou. Durou uma semana. O sonho durou uma semana. Que bela reflexão. Gente, hoje tem uma pessoa muito querida, soprando as velhinhas. Ela também trabalha aqui na TV com a gente. Essa moça é toda linda aqui. A super competente. E olha, mora nos nossos corações. Ela é maravilhosa. É a Dayana, que a gente tá vendo aí na foto. Beijão pra você, Day. Muita saúde. Muitos anos de vida, né? Day é fantástico. Day, parabéns, viu? Ela faz um cafezinho gostoso. De vez em quando a gente traz aqui. Nossa, a gente vai lá e toma um cafezinho. Ó, deixa eu mandar um beijo rápido aqui pra Silvelena, pra Sidney, Maria, o Márcio André, a Elisabete, o Julinho Fante. Ó, meu amor. Tá aqui assistindo a gente pelo Facebook. Tá vendo a gente também? Que legal. E agora a gente começa com as fotos, né, Hernandes? Vamos lá, pode começar. Aqui no Você no Bem na Hora tem um casal aí. É a Patrícia e o Deisner. Difícil o nome dele, né? Difícil. Eu achei difícil. Agora vamos ver o Luiz Gustavo, que é de Aracatuba. Tá ligadinho aqui no nosso programa, né? Ele tá ligadinho aqui na gente todos os dias. E tem também a Ana Laura. Ela é lá de Presidente Prudente. Olha que gracinha, Hernandes. Ah, que linda, gente. Ai, meu Deus do céu. Muito bonita. Tem mais uma mirim, viu? Tem? Tem. Vamos lá. Solta o Lucas de Breja Alegre. Opa! Ó, todo peão, né? O seu cavalo, Davi Lucas. É, o Davi Lucas. E fazia tempo que a gente não falava de ninguém aqui de Breja Alegre, né? Pois é. Que a cidade, como é que é? Do Sapo Feliz? Sapo Feliz. Como você fala? Que mais, Demorou? Que mais? Agora eu vou ser. Bom, vamos ver agora o Renato, que é de Santa Fé do Sul. Cadê o Renato? Coloca o Renato pra gente aí. Ele é de Santa Fé do Sul, tá vendo o nosso programa sempre. Muito obrigado, viu, Renato? Não é meu parente, não. Não é, não? Não. Espero que não seja mesmo, porque a tua família tá toda aqui. Agora vamos ver a Kawane. Sabe de onde ela é, Demorou? Ela é de Junqueirópolis. Olha só. Mandando um beijinho aí pra gente. Mandando um beijo, ó. Beijão pra você também. Tem mais criança bonita vendo a gente? Agora é de Catanduva. A Heloísa e o Rafael. Eles estão aí, a Heloísa e o Rafael, vendo o nosso programa. Que coisa boa. Você viu? Quem mais? A Nicole é de Arassatuba. Tá vendo a gente também. Muito obrigado, Nicole. Olha aí a Nicole. Essa é a Nicole. Tá vendo? Olha você lá. Você viu naquele look seu de sexta-feira. Agora tem uma família de Prudente. A Jéssica, o Mateuzinho e o Rafael. Eles estão curtindo uma praia em Santos. Olha que legal. Que inveja. Que coisa boa, né? Muito legal. Muito 10. E pra terminar o programa, pra encerrar aqui, tem o Fernando, que é de Guararapes. Ele fez aniversário na semana passada. Parabéns pra ele, Ronan. Então vamos lá. Parabéns, Fernando. Parabéns, Fernando. Que tá vendo o nosso programa e mandou a sua foto aqui também pro nosso programa, pro Bem Namorado. Mais algum recado ou não? Não. Não? Eu acho que por hoje não. Terminou? Amanhã tem piada. Hoje não dá tempo. Hoje não vai dar tempo. Mas amanhã tem piadas. Pode ter certeza. E você preparou uma boa. Bora? Vambora, sonho. Ô, vambora. Vamos para o pesadelo. Valeu. Valeu.